Fala Enemzeira, Enemzeira, estamos aqui de volta resolvendo o Enem de 2023, primeira aplicação no Caderno Amarelinho e a gente vai para a questão de número 23 que teve como habilidade a de número 12, reconhecer diferentes funções da arte vocês vão ver aí que o comando traz a expressão função, reconhecer as diferentes funções da arte do trabalho de produção dos artistas em seus meios culturais então vamos ver aqui essa questão que teve já adiando para vocês 37,5% de marcação verdadeira então o pessoal aí acertou 37,5% de acertos e a questão do meu livro de número 496 lembrando que meu livro tem 1.200 questões arrumadinhas por assunto e habilidade fundamental no seu preparo se eu fosse você eu fazia esse pequeno investimento que vai revolucionar sua nota na prova de linguagens aqui na descrição do vídeo aparece como você adquirir o seu exemplar tá bom então texto aí disponível aí no portal IFAM vou dar uma subidinha aqui no portal ifam.gov acesse em 15 de novembro de 2021 o professor ou a professora estava aí no feriado fazendo a questão para a gente resolver no Enem de 2023 tá bom então diz o comando o seguinte a manifestação do mar abaixo se constituiu em expressão de arte e cultura exercendo a função cultural, artística de que? qual é a função do mar abaixo para ele ser arte e cultura? provoquei o texto para evitar surpresas o mar abaixo é uma expressão artístico-cultural formada nas tradições e na identificação cultural entre as comunidades negras do Amapá o nome vem das remontas mortes de escravizados em navios negreiros que eram jogados na água em sua homenagem, hinos de lamento eram cantados mar abaixo, mar acima posteriormente o mar abaixo se integrou à vivência das comunidades negras em um ciclo de danças, cantorias com tambores e festas religiosas recebendo em 2018 o título de patrimônio cultural do Brasil tá bom, essa questão é muito peculiar vocês vão ver nos dados porque ela tem duas letras que rivalizam nas verdadeiras e duas letras que rivalizam nas menos marcadas a diferença é praticamente inexpressiva entre as duas que foram mais marcadas e as duas menos marcadas então se vocês terem ideia, uma mais marcada foi 37,61 e outra 37,19 então 0,4 de distância e a menos marcada é mais ainda parelha essa competição 5,51 contra 5,54, 0,03, ínfima a distância então vamos ver o que o mar abaixo tem função de fazer, vamos pensar assim ele ressignifica episódios dramáticos e novas práticas culturais verdadeiro, e aí é que muita gente se atrapalhou entre as letras A e C que foram as duas mais marcadas, A com a pequena vantagem como eu falei de 0,4 porque veja, o mar abaixo, a letra C diz o seguinte lembra dos mortos no passado escravista como forma de lamento o mar abaixo lembra os mortos, não o nome remonta, mar abaixo, às mortes escravizados e por isso havia cantos fúnebres, hinos de lamento quando as pessoas eram jogadas mar acima, mar abaixo posteriormente esse nome se integrou à vivência das comunidades negras entre ciclos de danças então veja, o mar abaixo não tem a função de lembrar dos mortos no passado escravista como forma de lamento, não é a função dele o mar abaixo ressignifica episódios tristes, dramáticos em novas práticas culturais, muitas vezes festivas inclusive alegres, a gente pode falar assim então muito sutil a diferença entre a letra A e a letra C mas a função do mar abaixo não é lembrar o nome vem dessa lembrança mas a festa em si não está lembrando isso necessariamente muito sutil aí, espero que você tenha entendido letras com menor marcação, como eu falei, muito próximas aí uma da outra foram as letras B e D adapta o mar abaixo, adapta a letra B coreografias como imitação no movimento do mar bem sem gracinha a letra B e outra letra também bem pouco marcada foi a letra D de dado o mar abaixo perpetua uma narrativa de apagamento dos fatos históricos traumáticos a tentativa não é apagar então não é um apagamento ele pode não lembrar mas ele também não está apagando isso é uma diferença aí entre uma coisa e outra e aí sobrou a letra E que eu achei até que merecia uma marcação maior apenas 14% em relação às outras duas A e C com 37 mais ou menos a letra E diz o seguinte o mar abaixo ritualiza a passagem de atos fúnebres nas produções coletivas com espírito festivo tem a palavra fúnebre que remete à morte lá do navio negreiro das pessoas escravizadas e aí a gente tem que ritualizar a passagem de atos fúnebres não, não é um mar abaixo o que ritualiza um cortejo fúnebre que passa em festas coletivas não é isso está passando um cortejo fúnebre ali é o mar abaixo na festa como um todo tem outro nome mas esse episódio é o mar abaixo não é muito interessante também não mas Taiella com 14% também uma alternativa equivocada portanto gabarito letra A acredito que sua dúvida me diz aí você que veio para o vídeo qual foi sua dúvida se foi de fato a marcação da letra C e está aqui o raio-x da questão para você ver como é que foi o Brasil em 2023 letra A e letra C rivalizando aí arredondei para mais 38% e aí as letras seguintes essa questão que foi acertada por mais ou menos quase 50% das escolas privadas por 48,3% dos institutos federais escolas municipais em terceiro lugar com 35% não declararam a escolarização também com 34% e colégios estaduais fechando aí com 33% de marcação essa questão da habilidade 12 no Enem de 2023 com 516,35% de média geral e se você não conhecia o canal chegou a sua vez de fazer algo por nós aqui do canal Linguagem em Questão deixa aí o seu like e se inscreve para toda semana também ser informado informada das novas estreias aqui toda semana está estreando vídeo aqui no canal programação até o final do ano já está completíssima todos os vídeos já agendados para que você tenha toda semana uma questãozinha nova aí Deco mas eu quero pedir a minha para você pedir a sua e furar a fila você se torna membro do canal e aí sua questão estreia aqui rapidamente na frente de todas para isso basta você posicionar seu celular nesse QR Code que aparece e virar membro do canal e além disso você vai ter direito a um banco exclusivo de vídeos mais de 50 vídeos e vão crescendo esses vídeos toda semana a gente vai acrescentando aqui 3, 4, 5, 6 7 vídeos exclusivos para assinantes não deixa aí de fazer a sua parte e estudar forte para o Enem aqui com o canal Linguagem em Questão tá bom e se você quiser ainda você pode ser meu aluno minha aluna na turma é Enem e ter um preparo fenomenal para a sua aprovação mas não vai embora não continue aqui comigo falando de Enem vendo agora a habilidade 14 que também está a conta e também fala de arte e cultura em outra questão do Enem de 2023 primeira aplicação clica aqui que eu estou te esperando e aí o Enem de 2023 Obrigado.